Pois pessoal, eu sou o Gato e hoje estamos de novo para mais um vídeo, hoje trouxemos aqui mais um vídeo de Fortnite, aqui os menores momentos de 3 vitórias minhas, este gajo teve aqui o azar de ser logo o primeiro a morrer para nós. Manos vejam aqui este aqui, nós ouvimos ali o gajo em baixo, derrapei aqui, fiz aqui um slide na montanha e o gajo nem sabe de onde é que morreu. Demos ali dois tiros, foi o suficiente. Manos depois aqui já no circo final, conseguimos aqui, estávamos aqui no 1v1, eu subi aqui, acho que o gajo nem me viu, começou-me a mandar rockets, eu saquei para o sniper e pumba, easy win, e conseguimos aqui a vitória. Manos aqui, eu comecei aqui a ouvir o gajo, o que o gajo estava a fazer, estava ali a apanhar munições, hoje peraí, 1, 2, pumba morreste. Bora lá, opa, está ali o gajo a fazer o acampo que é, seu camper acampado, morreste. Bora lá, outra vez vamos ver um, o gajo estava-me aqui a dar tiros de sniper, eu estava aqui a tentar-me proteger ao máximo, ali quase que acertado. Aqui também passou muito perto, depois então continuei a fazer esta coisa por cima para baixo, quando o gajo ia me destruir aqui, a coisa foi mesmo, mesmo no momento certo, demos ali aquele headshot. Manos vamos lá aqui para a terceira vitória, estava ali aquele gajo a fugir, o novo gigante da zero nunca se ia acertar aqueles dois tiros ali, mas fomos aqui atrás dele. Eu estava aqui a ouvir o gajo, percei que estava ali a andar, assim, aqui está o gajo, 1, 2, 3 tiros, e matámos o gajo. 3 gajos, uma ali na torre, o outro estava com ela, acertamos o tiro de sniper, a gaja fica ali a gajo que ainda era para matar o outro, só que a gaja matou-o. O gajo não sabia onde é que eu estava, sabia. Então pronto, vamos, comecei aqui a picar-lo, manos. Depois o gajo, acho que sacou dos rockets, sacou dos rockets e ele vinha aqui para baixo. O gajo mandou para lá o rocket. Se eu tivesse que olhar picado aqui, matava-o logo, mas não faz mal. Aqui o gajo, acho que, o gajo aqui vinha-me. Fecha! Foz! Onde é que cá está, onde é que cá está, já desceu, onde é que ele está. Olha o gajo aqui. Calma aí que o jajo estão de ir. Olha o tempo que está, tenho de sair daqui. O gajo também está a aproximar-se. Pronto, o gajo está a aproximar-se, também vou, bora. Só que o gajo está a construir-o para a submetralha da PSMG, bora. Aqui conseguimos meter-lhe os císcos todos, manos de ser o hino. Manos, vamos aqui terminar o vídeo. O vídeo foi assim, um vídeo curto. Se só nós não se esqueçam de subscrever o canal, deixar o vosso like e ativar o sininho para receberem todas as notificações. Eu sou o Gato, fique bem e até ao próximo vídeo. Xau!